As 15 promessas de Nossa Senhora aos que rezarem o Rosário. Aqueles que rezarem com enorme fé o Rosário receberão graças especiais. Segunda, prometo minha proteção e as maiores graças aos que rezarem o Rosário. É uma promessa para cada dezena, olha que importante. Terceiro, o Rosário é uma arma poderosa para não ir ao inferno, destrói os vícios, diminui os pecados e nos defende das heresias. Quarto, receberá a virtude e as boas obras abundarão, receberá a piedade de Deus para as almas, resgatará os corações das pessoas de seu amor terreno e vaidades, e os elevará em seu desejo pelas coisas eternas. As almas se santificarão por meio do Rosário. Aí nós estamos agora no quinto, a alma que se encomendar a mim no Rosário não perecerá. Sexta, sexta promessa. Quem rezar o Rosário devotamente, tiver os mistérios como testemunho de vida, não conhecerá a desgraça. Deus não o castigará em sua justiça, não terá uma morte violenta. E se for justo, permanecerá na graça de Deus, terá a recompensa da vida eterna. Sétima promessa. Aquele que for verdadeiro devoto do Rosário, não perecerá sem os sagrados sacramentos. Oitava promessa. Aqueles que rezarem com muita fé o Santo Rosário em vida, e na hora da sua morte encontrarão a luz de Deus e a plenitude de sua graça. Na hora da morte participarão do paraíso pelos méritos dos santos. Nona promessa. Livrarei do purgatório aqueles que rezarem o Rosário devotamente. Décima promessa. As crianças devotas ao Rosário merecerão um alto grau de glória no céu. Décima primeira. Obterão tudo o que me pedirem mediante o Rosário. Décima segunda promessa. Aqueles que propagarem meu Rosário serão assistidos por mim em suas necessidades. Décima terceira promessa. Meu filho concedeu-me que todos aqueles que se encomendarem a mim ao rezar o Rosário, terão como intercessores toda a corte celestial em vida e também na hora da morte. Décima quarta promessa. São meus filhinhos aqueles que recitam o Rosário e irmãos e irmãs de meu único filho Jesus Cristo. Décima quinta promessa. A devoção ao meu Rosário é um grande sinal de profecia. Então são promessas que Nossa Senhora fez para aqueles que rezarem o Rosário. Se você não pode rezar os 15 mistérios todo dia, reze pelo menos o terço, que é uma terça parte. São os cinco mistérios todo dia. Se você não consegue rezar esses mistérios assim mesmo, puxa vida, mas de uma vez só não dá cinco. Reza um de manhã, um depois no meio da manhã, outro no almoço, até chegar de noite e rezar o último. Assim que São João Bosco ensinava para o pessoal, para eles poderem cumprir, pelo menos rezar pelo menos o terço. Música 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 Música